3 dicas para ler obras clássicas Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Querido Mundo e hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre como ler obras clássicas Primeiro assim, entendo que eu não vou explicar o porquê dar razões para ler clássicos porque sobre isso gente muito mais competente que eu já discorreu e se você clicou nesse vídeo é porque você também acha que é importante ler obras clássicas Então assim, a gente parte do pressuposto que todos consideram importante ler obras clássicas Um dos muitos competentes que já falaram sobre isso é o Ítalo Calvino Por que ler os clássicos? Então este vídeo é mais sobre como Mas antes de dar 3 dicas eu tenho outras coisas para falar A primeira delas, a definição de clássico, o que é uma obra clássica? Eu não lembro qual autor, não sei se foi o Calvino, não lembro Mas foi um grande autor que disse que clássica é aquela obra que sempre que a gente relê a gente aprende mais um monte de coisa e a gente passa a vida retornando à obra e aprendendo Então aquela obra que nunca acaba de dizer o que tem para dizer Na verdade, assim, isso é uma forma muito delicada de dizer que a gente nunca tem repertório suficiente para dar conta da obra A gente vai se formando, constituindo repertório Aprende mais um pouco, volta a obra E aí muitas coisas fazem sentido que antes não faziam Depois a gente vive mais um pouco, aprende mais um pouco, volta a obra E lê novamente, aprende um monte de coisa Com isso, a obra sempre tem algo a dizer Na verdade, a gente está sempre tendo condições de fazer mais associações Condições de aprender mais E disso a gente já tira um aprendizado Que é assim, você nunca vai esgotar uma obra clássica A obra clássica tem que fazer parte do seu desenvolvimento cultural Logo disso a gente já conclui que spoiler para a obra clássica é bobagem Um exemplo disso, falar de experiência pessoal, é Os Lusíadas Eu já li essa obra três vezes Fiz um semestre em letras de literatura portuguesa só analisando essa obra E se eu pegar uma quarta vez para ler, vai ser como se fosse a primeira Porque eu vou aprender um monte de coisa Conhecer o enredo, gente, às vezes importa muito pouco Eu já fiz vídeo sobre spoiler, mas é assim Para mim, em poucos casos, spoiler importa Há uma grande quantidade de obras que o que acontece é o que menos importa na obra E sim o como, como a história é contada Uma outra coisa é, há obras clássicas E há obras que eu considero uber clássicas Para mim, essa obra aqui é clássica Lolita é uma obra clássica Crime e Castigo é uma obra clássica Os Miseráveis é uma obra clássica, né? Lembrando o conceito de clássico que eu já disse no começo desse vídeo Agora, tem aquelas obras que são uber clássicos Que são clássicos dos clássicos Clássicos de todos os tempos E é claro que vocês até já sabem o que eu vou falar Mostrei uma aqui agora Os Lusíadas Fausto do Gurt Os clássicos dos clássicos dos clássicos Ilíada e Odisseia Eneida A Divina Comédia Metamorfoses de Ovidio Daqui a pouco eu subo atrás da pilha Don Quixote O que mais? Está faltando alguma? Talvez seja faltando alguma Borges, um escritor argentino, disse que Depois de Ilíada, Odisseia e a Bíblia Pouca coisa foi feita na literatura Ou seja, houve pouca inovação Pouca criatividade Enfim, ele quer dizer que tudo parte de Ilíada, Odisseia E a outra coisa a dizer Perceba que ainda não são dicas Esse vídeo vai ser longo E vocês vão perceber que são mais de três dicas Mas enfim Aquele vídeo que eu fiz Três dicas para interpretação de textos literários O meu objetivo era dar três dicas para melhorar a sua interpretação Independente de qualquer outra coisa Era só você e a obra Sem lançar a mão de nenhum texto de apoio Três dicas considerando características intrínsecas à obra Para a obra clássica, aquelas dicas não são suficientes Se eu fosse dar uma dica Se me falassem assim Dê apenas uma dica para ler obras clássicas Eu ia falar Procure entender o contexto Se me pedisse três dicas para ler obras clássicas Eu ia dizer Procure entender o contexto E apresentaria três formas de desdobrar esse contexto Três aspectos do contexto Se me pedissem dez dicas para ler obras clássicas Seriam dez desdobramentos sobre o contexto Porque quando a gente fala contexto A gente está falando de um monte de coisa Uma coisa é o contexto do autor Outra coisa é o contexto do país em que ela foi escrita Outra coisa é o contexto literário Como se fazia literatura naquele momento histórico Outra coisa é o contexto social Outra coisa é o contexto de produção da obra Outra coisa é o contexto do narrado Uma obra como a morte de Virgílio do Hermann Broch A gente tem aqui o contexto de produção da obra Que foi durante a ocupação nazista Só que o contexto do narrado é Virgílio, século I antes de Cristo São dois contextos diferentes Os dois contextos importam para a obra? Importam A condição do autor importa para a obra? Importam O contexto literário da época importa para a obra? Importam Aqui ele usa um tipo de narração, um fluxo de consciência Típico do período entre guerras A partir do período entre guerras e depois da Primeira Guerra Mundial Então percebam São vários aspectos dos contextos Porque aqui a gente tem mais de um Isto posto, vocês já perceberam que as minhas três dicas serão sobre o contexto Mas serão outras que não essas que eu já falei Vamos às dicas A primeira delas Vocês têm que entender mitologia grega Estou dizendo que se você não entender de mitologia grega é melhor não ler? Não, não estou dizendo isso Eu estou dizendo que se você não entende nada de mitologia grega Você vai ter que ler o livro e procurar entender mitologia grega enquanto estiver lendo Você vai buscando referências À medida que vai surgindo você vai buscando referências Porque senão você vai ter muita dificuldade Mitologia grega até para a obra latina, por exemplo, Eneida, também Porque a mitologia romana nesse período mobiliza a grega E mesmo a romana é uma equivalência da grega Então assim, Júpiter na mitologia romana é a equivalência de Zeus na mitologia grega Vênus, Afrodite Juno, Hera Hércules, Hércules E por aí vai As funções também são as mesmas Agora, o que vocês precisam saber sobre mitologia que é essencial Para começar a aprender quais as histórias que vocês têm que saber Ora, o começo está sempre na origem Então, a origem dos deuses Percebam que se vocês procurarem a origem de Júpiter, da mitologia romana É igualzinho a origem de Zeus Eu já fiz um vídeo sobre a origem dos deuses Então vou deixar aqui para vocês darem uma olhada A outra coisa A guerra de Troia Percebam que há várias formas de aprender essas coisas Naquele vídeo que eu falei para aprender melhor, dei três dicas Eu disse para vocês diversificarem as fontes Então, assim, para entender a guerra de Troia Não é a Ilíada que vai resolver Mesmo porque a Ilíada é o clássico mora Que você tem que mobilizar outras coisas para entender A Ilíada explica muito pouco sobre a guerra de Troia Há vários outros textos Várias outras peças Cada uma contribui um pouco Mas você não precisa apenas ler Uma outra forma de você aprender É por meio de artes plásticas Escultura, pintura Há muitos artistas que pintaram várias passagens Tanto da guerra de Troia A origem dos deuses Mitologia de modo geral Então procurem aprender com imagens também Sem falar que há uma série na Netflix Troia Que também é bem abrangente Procurem recursos audiovisuais Para facilitar a aprendizagem também Não fiquem só em textos A segunda dica é Não se esqueçam que esses uber clássicos E as minhas dicas são mais sobre uber clássicos Do que clássicos de modo geral Não se esqueçam que os uber clássicos São um poema São poesia Desses que eu mostrei aqui Dos uber clássicos Apenas Don Quixote que não é É um romance Mas todos os outros são Isso traz implicações Eu poderia fazer só um vídeo falando disso Mas vai ter que caber tudo nesse aqui Então sim, percebam que essa é uma dica Que vai ter desdobramentos O fato de serem poemas Quer dizer o quê? A primeira coisa Vocês têm que entender que Na antiguidade clássica Toda produção literária era poema Já fiz vídeo sobre isso aqui A poesia antecede a prosa Então nós tínhamos poema lírico Que é o precursor do que hoje a gente chama poema Poema épico Que é o precursor No desconsidero do romance E poema dramático Que é o precursor do teatro E também já falei isso em vídeo Nossas escolas literárias Com exceção do romantismo Tudo que antecedeu ao romantismo Eram todas de fundamentação clássica Até século XVIII Até século XIX Um hiato que temos aí é a Idade Média Na Idade Média não se produziu muita coisa Mas não tinha origem clássica Mas também não se produziu muita coisa No âmbito literário Romantismo rompe com a obrigatoriedade do clássico Não estou dizendo que não se produziu nada clássico no romantismo Mas deixou de ser obrigatório Isso quer dizer que não havia mais uma obrigatoriedade de seguir a poética de Aristóteles Aí vocês podem falar Ora, mas não importa muito Porque são poemas traduzidos Então dá para manter rima e tudo mais No caso da Elia e da Odisseia Ora, mas quem disse que o que define um poema é a rima? Há elementos muito mais importantes Muito mais estruturais no poema Que a rima Mesmo porque hoje em dia Boa parte dos poemas não são rimados mais Há um elemento essencial Que é o ritmo É um elemento constitutivo do poema Um grande elemento não é o ritmo Isso quer dizer que O uso de sílabas poéticas E isso significa que Boa parte da dificuldade que a gente tem Com esses textos É porque Para fazer o uso de sílaba poética E isso se mantém em uma boa tradução O autor O poeta ou o tradutor Ele tem que fazer sacrifícios linguísticos Malabarismos sintéticos Uma sofisticação semântica De escolha de termos Às vezes sacrifícios ortográficos Que é o que a gente chama de licença poética Tudo isso para ter o ritmo adequado É por isso que Poema Causa grande dificuldade Para a nossa compreensão E outra coisa que a gente não pode esquecer É que Poema O compromisso dele É com a expressão É mais com a expressão Do que com a comunicação Daí vem outra dificuldade nossa Uma outra coisa que a gente tem que entender É que Em poema Forma é conteúdo Quando eu falo forma Eu estou dizendo A forma visual Não só Forma visual Importa mais para a poesia concreta Mas para esses tipos de poemas clássicos Quando eu falo de forma É conteúdo Eu estou falando de sonoridade A sonoridade A forma É conteúdo A sonoridade é dada pelo ritmo E pela rima Também Não vou explicar isso aqui agora Como sonoridade é conteúdo Para esse vídeo não ficar muito longo Mas eu já fiz um vídeo Para entender poesia E falei só de sonoridade Tudo isso para dizer que Esses textos Têm que ser traduzidos por poetas Poesia tem que ser traduzida por poeta Ou Grandes pesquisadores Grandes estudiosos Da língua Como por exemplo O grego e latim Dificilmente você vai ter poeta traduzindo Você vai ter acadêmicos traduzindo Esses textos mais clássicos Mas são grandes estudiosos Do ritmo, rima e tudo mais Por quê? Porque são poetas São esses caras estudiosos Que entendem de sílaba poética É a sílaba poética Que dá o ritmo É a sílaba poética Que ajuda a transformar Forma e conteúdo É a sílaba poética Enfim Que estrutura Poema Então não basta que a pessoa seja Uma grande entendedora do idioma Ela tem que ser uma grande entendedora De poesia Sei que vocês nos comentários Vão me pedir para dar dicas De bons tradutores Não, não vou fazer isso Primeiro porque eu não conheço tudo E depois daqui a pouco eu não dou conta De responder tudo que vocês me perguntam Não é por descaso nem nada Mas simplesmente não vou dar conta Eu só posso dizer que Para a tradução de grego Eu prefiro os professores da Unicamp Trajano Vieira e tudo mais Para a tradução do latim Eu prefiro os professores da USP Dos estudos clássicos Ali nós temos grandes referências internacionais de latim Martinho Ângelo Oliva E para traduzir russo Eu também prefiro os professores de russo da USP Então assim Essas edições traduzidas diretamente do russo São traduzidas pelos professores de lá Eles são muito bons Paulo Bezerra, Boris Schneiderman Eu fiz um ano de crítica literária russa Naquele departamento Eles são muito bons Sobre poema É isso Terceira dica Escolha uma boa edição Isso vai para além da tradução Perceba que boa tradução é coisa Boa edição é outra Não estou me referindo a qualidade gráfica A qualidade material Essa aí também é legal Mas ela não é o principal Quando eu falo boa edição Eu estou me referindo a notas Notas de tradutor Notas de editor Apresentação de texto Metamorfoses do vídeo Eu não li tudo ainda Mas aqui ó Tem introdução Tem notas Tem apresentação De grandes especialistas Em todos esses elementos Apresentação Introdução Notas Comentários Índice onomático É importantíssimo O que é índice onomático? É o índice que fica atrás do livro Com o nome de grandes personalidades Então onde elas aparecem Outro dia eu precisei consultar aqui O sísifo Onde ele aparecia Então aqui o índice onomático Por ordem alfabética Procuro lá Sísifo Aí vou lá Canto X, página Y É de grande ajuda Porque essas obras São para consulta Também Vejam Mapas Quando falo de muitas regiões Mapas Porque a gente está aqui Numa concepção física Geográfica Que não é atual Para a gente entender melhor Uma outra coisa Glossário Se tiver glossário Melhor ainda E uma outra coisa Considerando que é poesia Se for edição bilíngua Ótimo Porque aí você pode cotejar Ah, mas você não entende o idioma Não importa Quem apresenta o original E apresenta a tradução Está muito seguro Do que está fazendo Porque você pode não entender Mas vai ter outra pessoa Que entende e vai cotejar Aqui, Don Quixote A gente tem o espanhol Português Rico em notas Então assim Nota de rodapé Nota de fim de capítulo Apresentação Tradução Nota de tradução Gente, é isso que te ajuda A entender Dá trabalho? Dá, gente Mas você não pode ter pressa Para ler obra clássica Então esse Don Quixote Tem assim Metade da página É o texto Outra metade É a nota Tudo isso para quê? Para te aproximar do contexto São com imagens Com figuras Gravuras Bem ajuda a entender Porque a imagem É sintética Aqui na Divina Comédia Como é do italiano A gente tem A edição bilíngue E a gente percebe Que a tradução Manteve a terça rima A cada canto Tem uma introdução A cada canto Tem notas finais Com isso eu estou dizendo o quê? Que a Editora 34 É uma boa edição para clássicos? Estou Ela apresenta as qualidades Que eu falei de uma boa edição Texto bilíngue Apresentação Começo de capítulo Fim de capítulo Enfim Todas as notas Que você puder ter Tudo que te faz Aproximar do contexto Tem aqui E bons tradutores O Fausto do Goethe Aqui a gente tem Apresentação Comentários e notas Marcos Vinícius Mazari Tem ilustrações Do Delacroix Este Marcos Vinícius Mazari Ele é um grande especialista Em alemão Ele foi meu professor E ele é muito bom Percebam que a Editora 34 Não estou ganhando nada Para falar dela Mas é uma que me ocorre Percebo que quase tudo Que eu tenho aqui traduzido É da Editora 34 Desses Uber clássicos Porque é uma editora Que apresenta esses elementos Que eu te falei Bons profissionais Para comentar Para traduzir Notas Rodapés Fim de notas Edição bilíngue Tudo Tudo isso que é bom Ter um texto É só ela que faz isso? Provavelmente não Os Lusíadas Que eu tenho É uma edição portuguesa Do Instituto Camões E é cheio De notas Tem prefácio Tem um monte de coisa E olha que a gente nem precisa De nota de tradução Porque A gente está falando De um texto em português Então assim Sobre clássicos Há muito o que falar Mas o que eu quero Deixar claro É o seguinte Se você não se sente pronto Tenha certeza Que você nunca vai estar pronto Para um clássico Porque ele sempre vai ter algo Para te dizer Se você não se sente confortável E está com muita dificuldade De ler um clássico Tudo bem Não comece Mas Que não seja empecilho Para você lê-lo Em algum momento futuro Porque você nunca vai estar Inteiramente pronto Para entender tudo Vocês acham que eu entendi Tudo isso que eu li? Gente Na primeira leitura Entendam que Vocês sempre vão voltar a eles E vocês sempre vão aprender Você nunca vai se sentir pronto E eu adoro essa sensação De perceber Que eu tenho muito a aprender Porque é isso que mantém a gente vivo Significa que a gente tem que estar aqui Neste mundo Por muito tempo ainda Porque há muito por fazer Então É isso que eu tinha para dizer Esse vídeo está longo Mas vocês viram Que é muita coisa para considerar Certo? Muito obrigada por assistir Não se esqueçam de se inscrever Nesse canal Me seguir nas redes sociais E de curtir o vídeo Obrigada Beijos E tchau, tchau